O Wilson mandou fotos do terreno sujo ao lado do hospital da Zona Sul, onde, segundo ele, seria construído um heliponto ali, heliponto que chama, né? Para o helicóptero do Graer. As calçadas foram roçadas e capinadas pelos moradores da região que cansaram de esperar pelas autoridades e fizeram a limpeza, porque fazem caminhada nesse local. Então, aquele negócio, eu sempre falo assim, eu acho que é legítimo, é muito bacana quando a população ajuda, por exemplo, a CMTU manter a cidade limpa. Agora, daí a fazer o trabalho da CMTU, quando a gente mora num país em que a gente trabalha 151 dias por ano só para pagar imposto, aí ninguém merece, né, meu amigo? Mas a CMTU respondeu aqui, apesar de se tratar de uma área integrada ao hospital da Zona Sul, sob responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde, a CMTU programou a capina e roçagem do local para a primeira quinzena de abril por compreender a importância do serviço aos funcionários e pacientes do hospital da Zona Sul, além dos moradores do entorno também. A companhia ressalta que o cronograma de atendimento pode ser conferido diariamente. Só para esclarecer, quando eu disse, feito pela CMTU, entenda-se também o hospital da Zona Sul, porque eu mandei lá para o hospital da Zona Sul que também não respondeu, tá? E é uma sacanagem, né? É uma sacanagem. Ah, deixa aí o povo com esse matagal no nariz aí. Olha só, vamos ver, a Ivone reclama da falta de limpeza da calçada daquela trincheira que foi feita na linha do trem Cambé, onde as crianças morreram. Deus me livre, não quero nem tocar, nem aprofundar nesse assunto, né? Lá na rua Belo Horizonte, ó. A água faz escorrer a terra ali do aterro desse pontilhão, cai na calçada onde os moradores têm que passar. E a Ivone também conta que já mandou até e-mail para o prefeito Pavinato, mas que não deu resultado, por isso apelou para o nosso programa. Foi encaminhado lá para a prefeitura de Cambé, mas até agora não veio resposta, tá? Não veio resposta, infelizmente... Deixa eu ver aqui, tem um e-mail que foi devolvido aqui, não, mas é da SEMA, viu? A SEMA está tão boa que nem e-mail do Léo José não está recebendo mais. Não sei se está cheia a caixa de entrada, o pessoal não está tendo tempo de verificar, porque tem que usar o tempo para cuidar das árvores que estão caindo, usar o tempo para tirar os cavalos do meio da cidade, né? Porque quase não tem cavalo do meio da cidade, não dá tempo de esvaziar a caixa de entrada. Ou bloquear os e-mails do Léo José, ela também não sei, né? Mas não receberam os e-mails de hoje, porque voltou tudo, tá? E sobre aquele caso... Aliás, Benen, está aí, do jeito que você sugeriu. Aquele caso da escola do Estado do Sergipe, sem nenhuma condição para funcionar, que nós mostramos aqui, que veio para a gente pela internet, que depois de ir ao ar foi compartilhado lá na cidade de Porto da Folha, lá no Nordeste, veja só o link que enviaram, ó. Após a denúncia de alunos, está tudo escrito aqui embaixo, rapaz, olha que bacana o resultado que deu. Da escola estadual governador Lourival Batista, na Ilha do Ouro, Porto da Folha, Sergipe, no programa Tempo Quente, da TV Tarobá, do Paraná, Tarobá, Londrina, a TV Sergipe HDTV realiza matéria sobre a falta de estrutura da escola. Confira o vídeo da TV Sergipe em tal lugar, o link, tudo direitinho. Olha só que bacana, por que eu estou colocando isso? Que bom resultado, principalmente, lá que as pessoas são extremamente carentes e que a imprensa regional lá não estava dando espaço. Depois que foi aqui na TV Tarobá, praticamente todas as emissoras colocaram no ar. Obrigado aí pelo pessoal dar esse retorno para a gente, eu estou falando isso agradecendo, porque eles acessam o site da TV Tarobá e vem todas as matérias que a gente coloca aqui. Isso não é uma regra, a gente só coloca coisa de Londrina e região, mas dado ao pedido deles, a gente colocou aqui no ar, encaminhou o link lá para a Secretaria de Educação, inclusive. Léo José TV, tudo emendado sem acento, WhatsApp 8447-3387. E aí E aí E aí E aí E aí